Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês, os jovens falaram mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal Dessa vez pessoal iremos fazer uma parte 2 do vídeo que eu soltei ontem Sim, falando sobre as novidades que vieram junto a DLC 2.0 No vídeo de hoje pessoal irei falar mais algumas coisas que foram mudadas junto a essa atualização Eu trago a lista completa também de faces, não só de faces, mas também de jogadores que receberam algum tipo de atualização no game Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Então já deixa o seu like, também se você é novo cara, seja muito bem-vindo e já faça a sua inscrição É só aqui que você vai ver todos os tipos de conteúdo de Pro Evolution Soccer Todas as informações na hora exata Então se inscreve aqui abaixo e vamos que vamos Como vocês sabem, ontem dia 24 de outubro a Konami me liberou de forma oficial e gratuita da DLC 2.0 do game Onde inclui diversos conteúdos muito interessantes Inclusive eu já trouxe em um vídeo no canal falando tudo pra vocês Se você não viu, dá uma olhada no card aí acima Depois você vem ver esse vídeo aqui que é São outras coisas que eu não falei no vídeo de ontem que foram se mudadas Que dessa vez eu fui lá e testei com a minha própria mão, beleza? Eu também pretendo trazer um vídeo falando sobre o que mudou na jogabilidade Que eu ainda não pude jogar muitas partidas para formar uma opinião concreta, beleza? Então vamos lá falar mais alguns conteúdos que vieram junto a essa DLC 2.0 Que pra muitas pessoas foi uma DLC bem decepcionante Eu vi muitas pessoas aqui nos comentários falando que em conteúdo ela foi bem decepcionante Não incluiu muitas coisas, tipo, muitas coisas muito diferentes do que todos nós já estamos acostumados a receber sempre Porém, teve muitas modificações na jogabilidade Eu ainda não joguei, mas eu pretendo sim jogar, tirar umas 5 ou 10 partidas Para formular uma opinião e trazerem um vídeo pra vocês Segundo muitas pessoas, a jogabilidade agora tá ao fino, cara Então vamos ver se isso realmente é concreto ou é só papil furado, né pessoal? Então vamos lá Quais foram as outras coisas que vieram, coisas que eu não falei pra vocês Lembrando que a DLC saiu ontem, a DLC 3.0 Pessoal, eu já vou chutar uma possível data Eu acho que sairá por volta do dia 14 Como vocês sabem, sempre sai em uma quinta-feira, né pessoal? Sempre costuma sair em uma quinta-feira Então eu acho que deve sair ou dia 4 ou dia 11 de dezembro, ok? Deve sair por essas duas datas a DLC 3.0 Isso é só um chute mesmo, não temos nada concreto Mas se não sair durante essas datas, deve sair uma ou duas semanas depois Então fiquem tranquilos Quanto à DLC 2.0, pessoal O maior destaque nessa atualização, pessoal Fica no quesito que incluiu a segunda divisão italiana Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem Isso é uma coisa bem interessante para quem tem o Xbox One Porque eu conferi a Liga Italiana Série B Tá completinha, tá com todos os jogadores, a maior parte deles E está com todos os uniformes e tal A bola foi incluída também Porém, infelizmente, os troféus ainda não estão presentes lá Foram adicionadas duas novas bolas Eu só tinha mostrado uma pra vocês Porque eu não tinha localizado a outra Mas foi adicionada a bola da segunda divisão italiana Como eu falei pra vocês E também a bola oficial do campeonato argentino Que é a Superliga Quilmes Clássica Que eu não tinha visto Foram incluídas as placas de publicidade reais Da Série A italiana E também a Série B italiana Isso é bem legal, né, pessoal É sempre interessante Nós termos as placas de publicidade reais dos campeonatos Para não termos que jogar Cá vendo aquele anúncio Aquela propaganda do MyClub o tempo todo Que enche o saco, né, cara Então é bem legal termos as placas de publicidade reais dos torneios Também foram incluídos os troféus da Série A italiana Que não tinha, sim Não tinha o troféu da Série A italiana Que foi incluído E também da Russian Premier League Que é a Liga Russa Também teve a inclusão de seu troféu oficial E 100% licenciado A transição oficial também da Liga Italiana Também foi inclusa Ou seja, não tínhamos a transição de uma cena para outra E agora ela está presente, sim, no game Infelizmente a Série B italiana Não temos essa transição presente Mas a Série A italiana, sim Foram adicionados e atualizados alguns uniformes Sim, pessoal E alguns dos destaques são O terceiro uniforme da Roma Sim, por incrível que pareça A Roma que é uma parceira fiel da EA Sports Teve sim o seu terceiro e belo uniforme Incluído no Pro Evolution Soccer O Barcelona também teve o seu terceiro uniforme Aquele uniforme clássico Que foi incluído o Vasco também O Flamengo e também o São Paulo Então isso tudo é bem interessante Como assim? Teve o uniforme novo do São Paulo e do Flamengo? Não, galera Tivemos correções nessas equipes Não teve os uniformes novos incluídos Porém, algumas correções e algumas coisas que estavam erradas E alterações foram executadas Quanto à atualização dos elencos brasileiros Pessoal, eu só tinha a informação anteriormente Como eu não tinha aberto o PES, né pessoal? Só tinha a informação de que algumas transferências haviam sido ocorridas Porém, não tinha a informação de quais elas ocorreram De quais elas aconteceram Porém, pessoal O Fluminense, criança da DLC Era o único clube que era lotado de jogadores genéricos Agora, além de contar com os jogadores licenciados O elenco também foi atualizado na medida do possível Vocês estão aí na tela Com o elenco atual após essa atualização Com o Nenê já lá presente Nenê que deixou a equipe do São Paulo E foi sim atualizado E agora está na equipe do Fluminense Então, a maioria das transferências que ocorreram na vida real Eles também tentaram colocar e fidelizar elas no game Então isso é bem interessante O Fluminense ocorreu bastante alteração após essa DLC 2.0 Com muitos jogadores virando licenciados E também com algumas transferências que foram executadas Alguns dos times que ficaram mais completos e atualizados Como foi o caso do Santos e também do Botafogo, pessoal Que muitos jogadores foram incluídos Isso é bem interessante e bem legal, né pessoal? O Santos agora está quase completo com todos os seus jogadores Faltando um ou outro apenas Então isso é bem interessante Infelizmente, dois dos clubes que as pessoas mais estavam esperando Não foram atualizados Como é o caso do Flamengo e do São Paulo No São Paulo, as pessoas ainda estão com a esperança De recebermos os escaneamentos dos jogadores Coisa que eu trouxe para vocês no começo do ano Um vídeo falando que O diretor de marketing da equipe não havia liberado os jogadores Para fazer os escaneamentos Porém, ao ser perguntado quanto ao assunto O André Blonzoni deixou claro sim Que eles estavam correndo para deixar os escaneamentos do São Paulo prontos Então ele deixou a entender que os escaneamentos haviam ocorrido Pelo que parece, isso não aconteceu, né pessoal? Então não teremos os escaneamentos dos jogadores do São Paulo a momento Vamos esperar, quem sabe, um futuro distante isso ocorra Muitos estavam também na espera pelas grandes contratações que fizeram, né pessoal? Como é o caso do Rafinha, Felipe Luiz, Daniel Alves, Juan Fran Mas infelizmente isso não aconteceu, né cara? O Alexandre Pata está presente no São Paulo Mas eu acho, pessoal, que são mudanças que devem sim acontecer em futuros updates Em futuras atualizações Como vocês bem sabem, a Konami disse sim Como eu falei no vídeo de ontem Eu vou ressaltar aqui rapidinho para vocês A Konami falou que o Brasil não faz parte do update semanal Que é aquela atualização que sai todas as quintas-feiras Onde eles fazem aquelas atualizações ao vivo Onde corrigem sim, aos poucos, na medida do possível Os elencos dos campeonatos europeus E também dos campeonatos, alguns campeonatos aqui sul-americanos Porém, o Brasil não faz parte dessa atualização Então isso, Daniel Alves no São Paulo, Rafinha no Flamengo, Felipe Luiz no Flamengo Só deve ocorrer na DLC 3.0 Então esperem mais dois meses para termos esses jogadores presentes em suas respectivas equipes E vamos falar sobre faces barra jogadores que foram atualizados Não iremos falar apenas sobre faces Mas iremos falar também sobre tatuagens Sobre estilos que foram corrigidos Sobre corpos dos jogadores Sobre player ID Então vamos falar sobre muitas coisas Porque ao todo Foram atualizados um total de 111 jogadores Muitos dessa atualização, né pessoal São retorno de faces de PES anteriores Que não são novas faces Mas são faces que não estavam No PES 2020 até então E após a DLC 2.0 Eles recuperaram Eles foram lá E pegaram as faces que estavam presentes em jogos anteriores E incluíram agora Tem faces sim que merecem sim Mas porém tem faces que são muito estranhas Que merecem uma nova Deve-se ressaltar que essa atualização também, pessoal Pode significar a adição de face Uma mudança Ou quem sabe um ajuste de textura A adição de acessório e tal Como o de bala, né pessoal Que recebeu uma pulseira vermelha no braço direito Como vocês estão vendo aí na tela Após a DLC 2.0 Essa pulseirinha foi incluída E também é constada como uma atualização de jogador E vocês estão vendo aí na tela, pessoal A lista completa de jogadores Que receberam algum tipo de atualização Pode ser no cabelo Pode ser o caso da pulseirinha Como foi o de bala Pode ser uma nova tatuagem Então vocês estão vendo aí na tela Passando bem rapidinho A lista completa Dos 111 jogadores Que receberam algum tipo de nova acrescentação De novo incremento, né pessoal Pode ser um novo acessório Uma mudança de face, quem sabe, né pessoal Um novo cabelo Uma nova textura de pele Um novo player ID Um novo formato de corpo Então tudo isso se enquadra Então vocês podem ver aí os jogadores Que receberam algum tipo dessa atualização, né pessoal Alguns também retornaram ao game Que não estavam anteriormente Como foi o caso do Jorge do Santos Agora ele estava presente na equipe do Santos Isso é bem interessante Depois vocês podem ir conferir no seu game É claro que eu não vou poder mostrar As 111 mudanças que foram executadas Mas assim que vocês terminarem o vídeo Podem entrar no seu game E conferir todas elas Como ponto negativo Podemos observar, pessoal Que não adicionaram nenhuma face 100% nova Para o Campeonato Brasileiro Que são aquelas faces que estão genéricas até então E são sim incluídas As novas faces, né pessoal E as que vieram São jogadores de jogos passados Jogos anteriores Como foi o próprio caso do Jorge Que eu acabei de ensinar para vocês Estava presente no PES 2009 O PES 2020 lançou Ele não estava presente no PES 2020 Agora Ele retornou com a sua face Que já estava no PES anterior Uma pena, né pessoal Pois muitos estavam no aguardo De destaques do Brasileirão Recebendo sua nova face Como o caso do Bruno Henrique Que está sendo um dos melhores Na minha opinião O melhor jogador do Campeonato Brasileiro Que ainda assim está com a sua face genérica E a Konami está bobeando É claro, né pessoal Porque eles não estão incluindo Não estão dando atenção Para o Campeonato Brasileiro Eles estão querendo saber muito De Eurocopa De parceiros europeus Como o Manchester Que teve muitas faces O Bayern também teve muitas faces Então esperamos que na DLC 3.0 Eles optem sim Por olhar um pouquinho para a gente Que somos aqui do Brasil Que sempre estamos consumindo o PES Com muito impacto Somos um dos países que mais compram o PES Então esperamos que na DLC 3.0 Eles incluam algum conteúdo interessante Que seja realmente voltado para o nosso futebol Como ponto positivo, né pessoal Pode-se observar que vieram faces De vários jogadores jovens Como o Todbo, né pessoal Jogador do Barcelona Que dará assim uma grande turbinada Na Master League Como eu falei para vocês É sempre interessante Recebemos faces de jogadores jovens Porque sempre estamos tentando Contratar eles para as nossas equipes Na Master League, né pessoal E ter as faces deles Ter o player líder Ter o corpo dele Semelhante com o jogador real É sempre muito interessante E muito legal Bom, vamos falar um pouco Sobre o estádio na DLC 2.0 Porque foi o ponto mais fraco Dessa DLC Que não trouxe nenhum novo estádio Né pessoal Mas para não dizer Que não mexeram em nada Como eu falei para vocês Eu mostrei para vocês ontem Que a DLC 2.0 Atualizou por completo O estádio da Vila Belmiro E agora está realmente Respectível e fiel Com o real, né pessoal Que ficou ainda mais bonito Outros estádios Outros estádios também Que receberam algum tipo De atualização Que foram pequenas Não comparadas ao da Vila Belmiro Foram sim O estádio do Arsenal O Emirates Stadium E também o estádio do Colo Colo Esses dois estádios também Eu não trouxe no vídeo de ontem Essa informação Mas esses dois estádios também Receberam algum tipo De atualização Né pessoal Seja na arquibancada Seja no gramado Ou coisa do tipo Bom pessoal Eu acredito que eu trouxe para vocês Todas as informações Lembrando que se você não viu O primeiro vídeo Que eu faço um vídeo mais completo Mostrando de fato tudo Que veio nela Né pessoal Hoje foi uma parte 2 Foi um vídeo falando mais outras coisas Que eu não tinha percebido Que você também provavelmente Não tinha percebido Né cara Que foram alterações Que também foram feitas Na DLC 2.0 Eu acho que a única coisa Que falta eu falar É sobre a jogabilidade Eu mostrei no vídeo de ontem As modificações Que foram feitas Na nota oficial da Konami Porém eu ainda não testei na prática Eu ainda não joguei Para falar de fato Se isso tudo fez algum impacto Na gameplay do game Então eu pretendo sim Trazer um vídeo Nos próximos dias Para falar sobre esse assunto Porque segundo as pessoas Que testaram Fez muita diferença Né cara Melhorou pra caramba Então vamos ver Se isso realmente Foi de fato o que aconteceu Bom eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Também de se inscrever no canal Para não perder mais Absolutamente nada De tudo que eu tenho para dizer Para vocês Lembrando que todas as fontes Vão estar aqui na descrição Então dá lá uma olhada Não perca E deixa o seu like Se inscrever no canal Para não perder mais nenhum vídeo Porque nos próximos dias Eu pretendo rechear vocês De muitos conteúdos De PES e FIFA Bom pessoal Eu fico por aqui Até a próxima E eu falo E eu falo